Hoje vai ter baile e nóis vai lucrar As partes vai sentar, suave pode pá Hoje vai ter baile e nóis vai lucrar Liga as vagabunda que hoje o bonde vai empurrar E os bico vai brotar e nóis vai trocar Só um aviso, minha mãe não vai chorar E é que eu tô fazendo grana, vivendo a vida boa Vou comprar um castelo pra lançar pra minha coroa E é que eu tô fazendo grana, vivendo a vida boa Por isso que eu já chego no flow que é gastação Se eu te falo, é Tiago e é babaca Você é Tiago, não é a rocha, é florzinho do santo em cima da garrafa Se eu te falar como é que faz, você é muito otário, parça É Tiago na geografia, mano, e o meu verso é o afago Você é viadinho e já pega logo na trindade e o tobago Você tá ligado, mano, que agora é informação Por isso que eu já chego no flow que é gastação E é geografia, pra medir a espessura do seu cu Caralho, levou dois dias Você tá ligado, meu mano, que eu mando verso, mando prosa Você foi para, fica aí dois dias Demorou pra te comer, o negão da piroca Aí, parceiro, você é muito babaca Pra ele já prestou atenção, que o teu vício tem a minha cara de chava Cara, sua boca, meu mano, cê é moleque e não tenho descendente Se eu tivesse um filho, seria o rap Você tá ligado, mano, que você não entende Por isso que cê sabe, meu, que eu estaria na subvertente Barulho pra batalha, rapaziada Barulho pra cima, seu enigmático Barulho pra cima, se ativa Pode ir no talento e não no amigo Enigmático Se ativa Enigmático, levou Quem terminou, começa, aí, ó Aí, só botar um pitch, na moral Não, diz que não Se liga só, meu mano, que o meu clon é disciplina Camisa do Santander no seu cozinho, fizeram biometria Eu vim para gastar o Santander no seu cozinho, eu vim para gastar o Santander no vacilão Ele tá com a camisa do palhaço, e o palhaço é matador, que matou o seu cozinho Se liga só, meu mano, parece que você tem pacto com o capeta Eu não trago no careta Para com essa zima, mano, porque eu gosto de buceta Eu dei um pacto com o capeta E pra acelerar esse pacto da sua mãe, eu tinha que comer a buceta Deixa eu te contar o meu medo, mas você só Se não entendeu, tem muito maluco Ah, cê tá ligado, mano, que agora você nunca teve Nunca vai entender o que é uma vida boa Sacrificio mesmo é você, fala Ah, foda esse caralho, tô rimando, porra Ele tá rimando, porra, não se moca Ele tá rimando, rebolando em cima da broca Fica com as peças, parece um homem, roca Ah, ô moça, ô louça Joga os plaquês de cem e o sátima quer Dente de bolsa Cê tá ligado, mano, que você é vacilão Leitinho de moça na tua boca e você Já ficou bem babadão É desse jeito, parceiro, que eu faço fulo pra dona Irã Leitinho de moça, madrugada, palma, cada buceta da tua irmã Cala a boca, meu mano, cê é baitola Pegou a minha irmã, ela tá falando hoje Que é machorra, cê tá ligado, mano, que você vacila Ela virou machorra aí de tu, ela pega mais mina Ela virou machorra, explico pra vocês É que vocês trocaram de machorra, você virou gay Deixa eu ver Ah, cuzão Da hora, barulho pra batalha Barulho pra iniciativa Minimático Terceiro Terceiro Não dá aí, caralho Segura o B.O., 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 vacilou, sumiu a branca no bruto, entupiu o nariz de pó, de fora como é que faz, ah, se ele for cessar, é mafião da linha pó 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 Se liga só, meu mano, que o RC tá fedendo e você é vacilão RC, cê tá fedendo, põe no subacarinho, um cabecinho de rolon O cabecinho de rolon, parceiro que é muita treta Batei pra essa família, o famoso arromba pro seco Eu não virei com o filho do barulho e você só vacila Eu comi um século da tua família Cê tá ligado, mano, que o B.O. é vacilão Por isso cê não entende que o meu bom é gastação Se eu te falar esse papo tá ligado Aí tio falou que te comiu, cê tá fudido, ô Reinaldo Deixa eu te contar Agora já era que cê vacilou, irmão Se liga só, meu mano, cê é muito fraco Bora mudar o papo Eu quero ver se tu tem um improvisado Meu mano, cê só vacila no som Cê fala até estrada de terra Eu quero ver você representar o Monte Alegre Na nossa favela Estrada de terra, cê fala merda e gosta Estrada de terra, comigo quando eu tu me mando Pau, sai o bosta, cê é de fã Então se liga só, meu mano, que no fio cê só de merda Você é pique-mosca Por isso que você morre até na merda Eu morro até na merda, parceiro, bem na moral Eu morro até na merda... Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra cima do enigmático Sativa Barulho pro rato Barulho pro enigmático Barulho pro rato Barulho pro rato Barulho pro rato Barulho pro rato Mão, mão, mão Mão, prenda em que mate Que ela te ganhou, pois é isso Ó Mãe, se a batalha é brincadeira, mas o rap é sacrifício Por isso que eu escrevi o rap na folha de ofício Meu mano, nós só tá aqui pra brincar, mas o rap é verdade Cê tá ligado que nós tá na liberdade E a liberdade de expressão Por isso que nós é o rap rua em união É a iniciativa, entendeu? Também? É a iniciativa, entendeu? É a união Domingo, sete horas, batalha do magueirão Vem pra cá quem tem muita ideia, MC bom e gasta ação, legal Isso aqui é o rap e a cultura é só a diversão E pau no cu desses lados que são tudo vacilados Cê tá ligado